Neste domingo, tem futebol paranaense no Brasileirão. O Coritiba vai a Santos defender a liderança do campeonato. E a RPC mostra ao vivo. Santos e Coritiba, direto da Vila Belmiro. E ainda todos os detalhes de Atlético e Corinthians. Domingo, 4 da tarde. Santos e Coritiba, ao vivo. Tá na RPC, tá na Globo.